Canal Black School, mais uma vez trazendo pra você o treino real dos atletas mais caveira que você conhece. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui comigo o campeão mundial, Odilon Batista, que vai conduzir o treino dos atletas Léo Torres e Cesar Marques. Primeira vez no canal, bem-vindos. Nossas vítimas, né? Eu gosto de vítimas assim, empolgados, né? Então eles vão fazer um treino de dorsal. Quem vai conduzir esse treinamento é o Odilon. E eu quero aproveitar a oportunidade pra falar do seguinte. O Léo Torres está com uma lesão na coluna que é importante. Se ele não tivesse a musculatura que ele tem, qualquer médico iria operá-lo. Então, nós vamos fazer o treino de dorsal com algumas adaptações para o Léo Torres. Que por causa do problema dele, não pode sofrer nenhum tipo de pressão axial, tampouco torção na coluna. Não é isso? Então o Cesar vai fazer os exercícios livres tradicionais. E eu vou tomar liberdade, junto aqui com o Odilon, de mostrar as alternativas pra quem tem qualquer tipo de problema nas costas. Eu digo qualquer, porque o problema do Léo é grave. Então quem tem qualquer tipo de problema nas costas, está apto a fazer esse tipo de variação que é segura, que nós vamos mostrar hoje aqui. Eu peço também pra você, durante o treinamento mesmo, você colaborar com a gente, dizendo se está muito diferente do que você faz e o que você procura fazer. Ok? Tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Eles já estão delidamente aquecidos. Treino de dorsal. Primeiro exercício, puxador. A gente vai fazer um puxador com a polia alta, né? Porque é um exercício indicado pro Léo, porque ele não vai fazer força de compressão na coluna. Muito pelo contrário. Vai fazer uma força de tração, querendo aliviar os discos intervertebrais. Então vamos lá. Primeiro puxador, a partir de agora o Odilon, eu estou só com um conjuvante aqui. Treino em parceria, bom, né? Um intervalo do outro. Vamos fazer a primeira série com o peso um pouco mais abaixo do que a gente vai treinar propriamente dito, pra dar uma aquecida, dar uma soltada na articulação do ombro. Importante nesse exercício, pessoal, é que o exercício de puxador com a polia alta é que você não projete muito o corpo pra trás, porque a função do grande dorsal é fazer a adução do ombro, que é exatamente o movimento que você consegue contando com a coluna ereta. Se você joga muito a coluna pra trás, esse movimento de adução aqui, começa a aparecer um movimento mais pra posterior de deltoide, começa a virar mais uma extensão horizontal ou uma adução horizontal, então manter o corpo o mais na vertical que você puder. Exercício de aquecimento pra trabalhar com segurança. Beleza, Léo? Vamos lá, César. Vamos lá, César. Boa, tá controlando o movimento, não tá deixando o peso despencar, nem ganhar velocidade, tá controlando tanto a fase concêntrica quanto excêntrica. Tá matando aquele reflexo miotático que a gente tanto evita, né, que é aquele efeito mola de bater e voltar. Perfeito. Tá, agora a gente vai partir pro exercício propriamente dito. A gente pode utilizar algumas variações aqui de exercício. A gente pode usar um FST7, só que como o FST7, o intervalo de descanso é muito importante, a gente, como tá treinando em dupla, a gente vai utilizar uma outra técnica, tá? Vamos utilizar a técnica do nosso amigo Sardinha, a técnica do ponto zero. Tá? Então, Léo, como é que é o peso que a gente vai colocar aqui, sendo que você vai segurar a fase excêntrica, sub-máxima, não deixando alongar todo, você vai segurar ela por 4 segundos até executar a nova série. Então, eu quero que você faça uma estimativa de que carga que a gente vai utilizar. Então, essa técnica do ponto zero, ela é o contrário da contração de pico, ou pico contraste, que você faz a isometria na contração máxima do músculo que você tá trabalhando, nesse caso do grande dorsal. Você tem que segurar ele na sub-máxima aqui por 4 segundos. Então, a gente vai fazer 5 vezes ela e depois vamos até a falha, tá certo? Vamos lá, Léo. Você vai controlar a descida. Puxou. Segurou a volta. Segura aí. 1, 2, 3, 4. Foi pra segunda repetição. Segurou a volta. Aê. 1, 2, 3, ponto zero. Terceira repetição. Segura. Sente alongar. 2, 3, 4. Vamos lá. Mais uma. Segura. 1, 2, 3, 4. Foi. A última. 1, 2, 3, 4. Agora você vai fazer concêntrica e excêntrica, controlando ainda o movimento até a falha. 2, 3, 4, 5, 6. Alonga agora. 7. Isso. Entra embaixo da barra. 8. Alonga o máximo que você puder agora aqui. Até a falha. Você que diz o momento de parar. Você que diz quando. Tá certo? Quando não der pra executar mais nenhuma outra repetição. Brigou. Muito bom, Léo. Continua. Isso. Brigou. Vamos lá. Vou dar uma ajudazinha no final. Puxou. Puxou. Segura a volta. Segura a volta. Só o final. Segura a volta. Segura. Boa. Tá bom, Léo. Show de bola. Próxima vítima. Vamos lá. Vai mexendo o peso. Vamos segurar. Entendeu como é que vamos fazer aqui, César? Vamos lá. Corpo. Sem jogar o corpo pra trás. Antes de estender totalmente, segura, isométrica. Três. Não. Cinco segundos. Três. Quatro. Ponto zero. Trouxe. Segura a volta. Parou. Um. Dois. Três. Quatro. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Mais uma. Segura a volta. Contrai. Três. Quatro. Foi. Volta. Segura a volta. Mais uma. Um. Dois. Três. Contrai dorsal. Foi. Agora. Um. Dois. Três. Quatro. Até a falha agora, César. Vamos lá. Um. Controlando todo o movimento. Notem que ele não tá explodindo em cima. Não tá roubando. Não tá jogando o corpo pra trás. Olha como a barra vai acelerando aos poucos. Não tem força explosiva aqui, ó. Ele tá controlando o movimento. Tanto na fase positiva, quanto na negativa. Se você tá acostumado a trabalhar com movimentos diferentes, você vê que o corpo não tá respondendo, você precisa entrar no princípio. E aí, ele é chamado de confusão muscular. Você precisa mudar o que você tá fazendo. Você tem que ensinar o músculo a fazer força. O músculo que tem que trabalhar e puxar a barra. Sem inércia. Sem força explosiva. Sem reflexo miotático. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A volta é tua, hein. Segurou, segurou, segurou. Tá chegando no limite, hein. Tô sentindo aqui. Vamos lá. A última. Freia, freia. Segura, segura, segura. Lá em cima. Segura. Boa. Muito bom, Mestre. Show. Vamos lá, Léo, pra segunda. Mesma coisa. Vamos lá. Cinco segundos de isometria. Na extensão submáxima. Um, dois, três, quatro. Foi. Segunda. Você falou que essa técnica aí é o sub-zero do sardinha. O sardinha? O ponto zero. Ponto zero. Isso, ponto zero do sardinha. Eu vejo o ponto zero do sardinha toda vez que ele tá de formato de like. Abraço, sardinha. Sardinha, meu amigo. A diferença dessa técnica pra contração de pico, a contração de pico se ele segurasse aqui embaixo. Ele tá segurando na hora que o músculo tá alongando. Um, dois, três, quatro. Última. Até a falha agora, Léo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Pico. Ha-sa. Seis. Boa. Vamos lá, Léo. Sete. Oito. Vou ajudar só no finalzinho. A volta atua sozinha, hein? Voltou. Segura. Briga. Segura a volta. A fase negativa é mais lesiva do que a fase positiva. Ela destrói mais mil fibrilas que a parte positiva. Vamos lá. Sentiu? Bastante, né? Hum? Mesma coisa. Foi lá. Antes de alongar tudo. Um, dois, três, quatro, ponto zero. Segurou a volta. Um, dois, três, quatro, ponto zero. Segura a volta. Muito bom. Vamos para a terceira. Um, dois, três, quatro. Bora. Perfeito. Está controlando muito bem o movimento. Um, dois, três, quatro. Mais uma. A última. Segura. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Contraia esse dorsal. Agora vamos até a falha, Sérgio. Foi. Um. Um, dois. Pensa só no grande dorsal. Concentra nele. Sente ele contraindo. Sente ele trabalhando. É ele que está puxando a barra. Vamos lá. Foi, 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 foi. A volta é tua, hein? Soltei. Mais duas. Segura. A última. Briga. Briga. Vamos, 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 vamos. Segura. Soltei. Segura. Freia, freia, freia. Boa. Show de bola. Vamos fazer três séries. Três séries com essa técnica, está certo? Vamos para a última, Léo. Vamos. Igualzinho, está bom? Está excelente. Vamos lá. Segura. Um, dois, três, quatro. Foi. Segura em cima. Um, dois, três, quatro, ponto zero. Foi. Se deu, não tem que segurar ali embaixo. Um, dois, três, quatro, ponto zero. Vamos para a quarta. Um, dois, três, quatro, cinco. A última segurada. Um, dois, três, quatro, ponto zero. Vamos até a falha agora, Léo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Só pensa no dorsal trabalhando. Sete. Boa, Léo. Oito. Vamos lá. Nove. A volta é tua. Segura quando eu soltar. Segura. Boa. Show. Vamos para a última. Léo, vou pedir para você alongar agora o dorsal. Está certo? Então, você pode alongar o dorsal um de cada vez. Pegando um ponto, a gente pode utilizar. A gente pode utilizar a paralela aqui, ó. Ela está firme. Você pode alongar um de cada vez, aqui. Fazendo esse movimento para cá. Não vai ser contraindicado para a sua lesão. Depois passa para o outro. Está certo? Não puxa só para trás. Puxa para a lateral do dorsal que você está alongando, tá bom? Esse alongamento pode ser feito simultâneo também. Só que como a gente está sem nenhuma barra horizontal aqui para se alongar aqui. Está bom? Vamos lá. Voltou. Antes de estender. Um, dois, três, quatro, ponto zero. Foi. Segura. Segura. Um, dois, três, quatro, ponto zero. Voltou. Segura. Um, dois, três, quatro, ponto zero. A última. Segura. Um, dois, três, quatro. Foi. Concentrica excêntrica. Controla. Vamos lá. Está comprometendo a qualidade da execução. Levanta só um pouquinho. Só um pouquinho. Voltou. 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 Vai. Execução mais correta. Isso. Um. Dois. Três. Quatro. Gastou muito, né? Fazendo a isometria. A gente deu uma reduzida no peso. Para você falhar um pouquinho mais longe. Segura a volta. Puxou. Só vou destravar. A última. Essa era a última. A última. A última. A última. Força. Força. Segura. 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 Freia. 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 Show de bola. Muito bom. E aqui a gente encerra a série de exercícios de puxador com a polia alta. Está certo? A gente vai fazer mais um exercício de puxada, né? Que é para dar largura para o grande dorsal. Depois a gente vai entrar nas remadas. Que é para dar densidade. Para dar volume de costas. Está bom? O César alonga aqui também? Isso. O César também. No último vai fazer o mesmo alongamento. Só para ressaltar que é para aumentar o estrago, né? É. Aumentar o desanho. Exatamente. A academia é prejuízo. Você está aqui para lesionar o músculo. Então você vai pegar as fibras que já estão ali com micro lesões. E aí você vai acabar de destruir elas. Vai fazer o alongamento aqui, puxando. Fazendo uma pequena rotação para alongar mais ainda a lateral que você está alongando. Então deixa as costas retas, né? E sente esse músculo aqui que iria rasgar. Tem que sentir doer aqui, tá? Vai no teu limite. Segura. 20 segundos. E troca. Segura. Não esquecendo que a gente está alongando a fáscia também, né? E a fáscia é aquela membrana que envolve os feixes musculares. E quanto mais a fáscia flácida, mais ela não se opõe ao crescimento das fibras. Técnica FST7 do Randy Rambo. Boa. Show de bola. Vamos lá? Vamos para mais um exercício de puxada. Vem comigo. Pessoal, agora vamos fazer um puxador para complementar o puxador de polia alta. Função do grande dorsal. Fazer a adução do ombro. E fazer a flexão horizontal. Aqui, a gente vai trabalhar a adução. Só que lá no puxador, a gente parte desse ângulo, só até a barra bater no peito. Ó, vou estender só o antebraço, ó. Parei aqui. E o resto do movimento? É como se eu fizesse isso aqui, ó. E parasse. É a mesma coisa que fazer uma rosca até o meio do caminho e parar. Não, eu quero o movimento inteiro. Eu quero o movimento inteiro. Então, ali a gente trabalhou com uma carga maior e com o cotovelo flexionado. Agora, a gente vai trabalhar o final do movimento, tá? No cross-over. Quando você está acostumado a utilizar o cross-over, do jeito que a gente vai utilizar... Deixa eu mostrar aqui, Léo. A gente trabalha peitoral. A gente fica à frente das roldanas e faz o trabalho com o peitoral. Que é fazer essa flexão horizontal ou adução horizontal. O que a gente trabalha quando a gente fica alinhado com as roldanas e faz essa adução pura? Está trabalhando o dorsal, só que o peitoral também está ajudando. Lembra que a gente trabalha peitoral aqui embaixo também? Olha que diferença pequena da lateral do corpo para o cross-over peitoral aqui na frente. Só que eu não quero trabalhar o peitoral. O que eu vou fazer? Eu vou me posicionar de um jeito que o peitoral não seja solicitado. Que seja um passo para trás das roldanas. E aí a gente vai fazer a adução de ombro até que o polegar bata no glúteo. Então ele tem que vir aqui para trás. O que você deve evitar? Inclinar o corpo para frente. Porque se eu inclino o corpo para frente, mesmo estando atrás das roldanas, o movimento recebe a função ajuda do peitoral. Então o peito sempre para cima e trabalhando apenas o grande dorsal para fazer o final da adução de ombro. Tá certo? Sempre um passo para trás. A gente vai fazer uma super séria. A gente vai fazer uma pré-exaustão aqui, que é um movimento uniarticular. Não tem movimento de bíceps, de cotovelo aqui. Uniarticular, só ombro. Quando a gente deixar o grande dorsal bem no prejuízo, bem exausto, a gente vai vir direto para o graviton. Poderia ser um puxador também, mas eu optei pelo graviton porque a gente já fez o puxador lá. E você vai terminar de esgotar as reservas de glicogênio do grande dorsal, trabalhando essa puxada aqui. Mais uma vez, não inclinando o corpo para trás aqui, senão vai virar uma remada. Deixa o corpo bem na vertical e faz uma contração máxima aqui. Sente o peso bater lá no final e segura a volta. Sem explosão, sem esse negócio aqui. Controla, controla a subida. Contração de pico máxima, contrário do ponto zero. Ponto zero você contrai na extensão. Contração de pico aqui no final. E você vai fazer até a exaustão, até a falha. Tá certo, Léo? Vamos lá. Léo, eu vou pedir só para a gente mudar a posição. Vou pedir para você fazer de costas para a câmera, para o pessoal que estiver assistindo o vídeo ter uma visão melhor do dorsal trabalhando. Então, primeiro, se posiciona alinhado aos trilhos da polia e dá um passo para trás. Isso. Agora você vai fazer a contração do dorsal e vai bater o polegar no glúteo. Isso. Alonga, desculpa, alonga até o máximo, final. Alonga. Se der um pouquinho mais para trás, vai ficar melhor, Léo. Isso. Alonga. Sem explosão. Controla essa fase positiva aí. Isso. Aqui aí a gente ainda está calibrando o peso para o Léo. Tá contando, Léo? Que contagem que dá? Sim, tô contando, Léo. Vamos lá, faz essa primeira. Faz mais quatro para a gente aí e depois a gente aumenta um pouco a carga. Tá ficando no limite, né? Boa. Vai lá. Aqui o graviton, né? É uma barra que você subtrai o peso do seu corpo. Dependendo da quantidade de tijolinho que você coloca ali, você deixa o seu corpo mais leve. Então ali a gente colocou uma quantidade considerada ali de tijolinho, porque ele já está com o dorsal bastante cansado. Lá em cima, Léo. Contração máxima. Isso. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Segura a volta. Boa. Até o limite, até a falha. Foi. Lá em cima. Muito bom, muito bom, Léo. Começando a falhar. Deu. Cuidado agora, pisa aqui, ó. Sobe o joelho. Sobe, sobe, sobe. Aê. Esse aparelho, né, Fernando? É muito bom também pra gente trabalhar glúteo, né? A gente sabe que... Vamos lá, Sérgio. Boa. Ó, vamos partir do mesmo peso. Pode ser? Um passo pra trás. Mas não deixa o corpo baixar pra frente, tá? Reto pra cima. Vamos lá, controla. Isso. Muito bom, César. Muito bom. Controlando todo o movimento. Tanto a fase positiva quanto a negativa. Só quero que você alongue um pouquinho mais na volta. Deixa ele subir mais. Aumenta a amplitude. Isso. Boa. Melhor, hein? Alongou mais aqui. Aumentou a amplitude no movimento. Tá muito na lateral. Quero mais atrás. Bate o polegar lá no glúteo. Isso. Segura. Muito bom, Sérgio. Boa. Mantém. Tá bom o peso? Vamos lá. Aqui você tá trabalhando o movimento só... A articulação só do ombro. Aqui não tá tendo movimento articular do cotovelo. Ou seja, o bíceps não tá sendo recrutado como ali. Então se você vai direto pra um puxador, pra uma barra... Às vezes você para antes do dorsal ficar cansado. Porque o bíceps, como é menor, ele cansa primeiro. Você precisa encerrar o exercício. Então essa técnica de pré-exaustão faz você primeiro cansar o músculo alvo, motor primário. E quando você vai pro segundo exercício biarticular, ele já entra no prejuízo. Vamos lá. A última deu. Foi pro graviton. Agora, eu quero escutar o peso batendo lá, hein, César? Contração total lá em cima. Isso. Aê. De novo. Isso. Se não escutar o barulho, eu não vou contar, hein? Quero dez. Três. Não gostei. Não escutei. Falta subir. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Não contei. Não bateu. Dez. Está por sua conta agora. Vamos. Briga, 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 briga. Boa. Cuidado aí. Léo. Segunda série. Aqui a gente está trabalhando. Igualzinho. Isso, igualzinho, igualzinho. Aqui a gente está esperando um terminar todo o exercício e para o outro começar. Isso está interferindo no tempo de descanso. O tempo de descanso está sendo maior do que um minuto, um minuto e meio, no máximo. Quando você estiver, pode começar. Quando você estiver treinando em dupla, enquanto um parceiro termina aqui e vai para o graviton, o outro já entra para ganhar tempo. Está certo? Como aqui a gente está fazendo um vídeo explicando passo a passo, a gente não está fazendo isso. Mas se for treinar em dupla, ganha tempo fazendo essa troca simultânea aí. Boa, Léo. Está sofrido aí, hein, pela careta, porque está bom o peso, hein. Treino sem careta é fisioterapia. Vamos lá. Brigou, brigou. Boa, Léo. Show. Vamos lá. Só um finãozinho. Segura a volta. Vamos lá. Tocou. Segura a volta. De novo. Boa. Foi direto. Vamos lá. Quero contração máxima lá em cima. Que nem o César, eu quero escutar lá em cima o peso bater. Contração total. Vamos. Quatro. Cinco. Seis. Dá para subir mais. Sete. Oito. Nove. Dez. Não desiste. Começou a interferir na amplitude, porque está cansando, mas briga. Boa. Show, irmão. Cuidado agora. Vamos lá para a terceira, César. Vamos fazer três séries só, tá ok? Essa é a tua segunda? Segunda, né? Segunda série. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito Nove Dez Assar Onze Brigou, pode dar o final Segura a volta Vamos A última, a última Segura a volta, segura a volta Vai com o gravitão Sem descansar Vamos lá, contração máxima aí Um Dois Três Quatro Muito bom, só segura mais a volta Tá despencando muito, isso, melhor Show de bola Não ignora a fase negativa Boa Contração máxima lá em cima Brigou, 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 brigou Boa De novo Subiu Tá com você Léo Última série, Léo Vamos fazer três séries só Faz essa de frente lá Pra gente ter um ângulo diferente Do exercício Vai dar um pouquinho de rotação aqui Mas vamos lá Só pra mudar o ângulo Do atleta treinando O ângulo de visualização do dorsal trabalhando Dois Segura a volta Três Quatro Pra lesão do Léo Esse movimento Ele não tá sentindo muito Porque O deslocamento dele Em relação à polia Tá sendo muito pequeno Ou seja Essa força resultante Pra frente Também tá sendo pequena Porque o braço de alavanca Tá sendo curto E essa força Que ele tá fazendo Como a rodana Tá vindo de cima Também tá fazendo Um movimento de tração Na coluna dele Aqui também Tração pura Aliviando Os discos intervertebrais Aqui Pra lesão dele Também É um exercício Indicado Apesar dele tá com apoio No joelho de baixo pra cima O peso dele Tá ganhando Então continua sendo tração Boa Tranquilo? Sentiu? Sentiu? Absolutamente nada Legal Só Escavo Vamos lá César A última A última De frente também Pra trás Isso Vamos lá Puxa lá atrás Isso Peito pra cima Você vai ficar tentado No final Nos últimos movimentos Principalmente Quando você começar A ficar cansado A querer inclinar O corpo pra frente Porque vai ficar mais fácil Porque vai entrar O peitoral ajudando Você tem que brigar Contra essa vontade De inclinar o peito Pra frente E continuar Mantendo a postura Eretra Vamos? Vamos? Brigou Foi, foi, foi Vamos lá César Lá em cima Quero escutar o peso Um Dois Leva o corpo Sem explosão Três Leva ele Sem explosão Quatro Cinco Tá acabando Tá acabando Seis Vamos lá Sete Oito Mais duas A última A última Boa Calma Calma Cuidado que vai subir E aí Sentiu o dorsal Trabalhando? Gostou Da combinação? Tranquilo Bom pessoal Então aqui a gente termina O segundo exercício Do treino de costas Ok, vamos passar para as remadas agora Bom, a partir de agora Para a continuação do treino de dorsal Fizemos as puxadas Agora nós vamos partir para as remadas Então as remadas Pedem um cuidado especial na execução Especialmente aqui para o Léo Que tem o problema da coluna Então o Odilon vai demonstrar aqui Uma remada curvada Na pegada invertida Se fosse a versão feita na barra Ele vai mostrar A variação no Smith E o Léo vai fazer No banco apoiado Com o Teres Esse exercício Poderia ser feito também No cabo Uma remada baixa Com a pegada inversa É isso? Isso A partir daí você prossegue Por favor Então pessoal A gente vai entrar agora Como o Fernando falou Com as remadas Como o Léo Tem o problema da coluna A gente vai fazer ele Com o tronco apoiado Tá certo? Então ele vai trabalhar Com o peito No banco Já o César Vai trabalhar Com a barra Smith Guiada Tá? Fazer uma variação Da barra solta Tem algumas particularidades Que a gente vai falando Enquanto ele vai executando Então sempre deixar o pé Bem embaixo da barra Não deixar ela nem pra frente Nem pra trás Fica mais anatômico Por causa do CG Centro de gravidade Vamos lá Olha lá O importante Cortovelo fechado E na barra Smith Você precisa No final do movimento Projetar o tronco Um pouco a frente Pra que a barra toque A região abdominal Abaixo do umbigo O que estaria errado Faz um errado Léo Faz um errado César Isso Errado E ficar com o corpo pra trás Porque você tá exigindo Muito do bíceps Tá abrindo o cotovelo Volta pro correto Cotovelo fechado Nota que o César Tá matando Essa volta automática Ele tá fazendo Uma contração De pico no final E ele tá controlando A descida Não tá deixando O peso despencar Tá certo? As remadas São ótimos exercícios Pra você ganhar Densidade de costas Ganhar mais altura Dos músculos Romboides Grande dorsal Redondo maior Redondo menor Você utiliza Trapézio também Nessa execução Uma vez que o corpo Tá com ângulo É um estabilizador Agora Aqui o Léo Ele vai trabalhar Sem tá sobrecarregando A musculatura lombar Tá certo? Ele vai fazer O mesmo exercício Só que a variação Como ele não tá com barra Ele tem A opção De fazer A supinação Na fase concêntrica O importante Quando você utilizar O banco Como proteção Você mantém Que você mantenha A curvatura Natural Das costas Não é porque você Tá no banco Que você tem que se debruçar Em cima dele E ficar numa posição Sifótica Tá certo? E ele também Tá fazendo Uma contração Picon trash Em cima Ó Ó o picon trash Em cima Tá matando Essa volta automática Tá certo? Cotovelo Ele tá Se policiando Pro cotovelo Não abrir E tá fazendo Uma remada Com mais segurança Sem sobrecarregar A coluna dele Essa região lombar Onde ele tem Essa limitação Muito bom, Léo Tranquilo? Sentiu alguma coisa Nas costas? Só escapla Só escapla Porque a coluna Tá apoiada Não tá tendo Essa força De cisalhamento Que estaria acontecendo Nos discos Vamos lá Pra segunda Um Dois Três Esse ângulo do tronco É importante Pessoal Quanto mais você Deixar O tronco Paralelo Com o chão Ou seja Mais ele Na horizontal Mais você Vai tirar O esforço De trapézio E vai jogar Mais pra dorsal Tá certo? Então Se você conseguir Manter uma postura Mais horizontal Possível Do tronco É melhor Boa Muito bom Então Só exemplificando Isso que eu falei Aqui Se você fizer Esse movimento Em pé Você tá recrutando Dorsal Mas só Você tá fazendo Um movimento Onde o trapézio Tá sendo muito exigido Quanto mais você Vai descendo Você vai transferindo Esse movimento Pro grande dorsal Se você puder Fazer ele Nessa posição Com as costas Paralelas Com o chão Melhor ainda Vai sobrecarregar Mais o teu lombar A tua coluna Também Mas Isso aqui Tende a mais Virar Uma remada Frontal Tá certo? Vamos lá Vamos lá Léo Cotovelo fechado Policia Para não abrir Controla a volta Quero mais alto Léo Cotovelo bem alto Desceu Lá em cima Agora alonga Alonga sem Mexer na curvatura Da coluna Só ombro Alonga De novo Sente as costas Pensa no dorsal Muito bem controlado Certinho Muito bom Léo Excelente Vamos lá Vamos para a última Vamos fazer 3 séries Só também Vou Exigir um pouquinho Mais de você Agora César Vamos aumentar Em 50% Deixa A anilha de 10 Por dentro Por fora Peraí Peraí Não Não Desculpa Mantenho Depois a gente inverte Vamos fazer um drop Agora Deixa que eu Tiro os pesos Tá bom? Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Prepara Até a falha Guardou Prepara Para a última Vamos lá Última Até a falha Vamos lá César Um Dois Três Quatro Vamos lá Briga Segura Controla Cotovelo fechado Hein Mais duas Para mim Mais duas Para mim A última Vamos Briga Boa Muito bom Muito bom Show de bola A última Léo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Muito bom Léo Execução Perfeita Da primeira A última Vamos dar Uma dropada Até a falha Agora Foi Pode começar Dois Quatro Vai em cima Muito bom Muito bom Muito bom Show de bola Muito bom mesmo Obrigado Show de bola Obrigado Cadê o César Chega aí Sentiu o dorsal Boa Então Cadê o Fernando Parece Que Eles sentiram Parece que pegou E o mais importante Algum problema No seu lombar Isso é importante Isso é importante Mas é escapula Homeboy Posterior Para destruir No treino de dorsal Você costuma fazer isso Começar pelos puxadores E escolher uma remada E no outro treino Você faz mais remadas Às vezes Eu começo com a remada Barra solta Mas aí eu vou até o limite Termino com 120 quilos Usando strap Bastante Aí depois eu faço A remada de frente Puxada de frente Depois uma remada Vindo de cima Aí depois eu vou Para as puxadas Faço três puxadas também Pegada Supronada Pegada neutra E no banco Passa a pegada Supronada Esse foi um treino Completamente diferente Do que vocês estão Estão acostumados a fazer Eu uso técnicas Dos nossos amigos Nosso amigo Sardinha Fernando Sardinha E uma combinação aqui Utilizando o que a gente Tinha disponível Não só para demonstrar Uma coisa diferente Dos outros treinos Que a gente já fez Mas também para preservar A saúde aqui Do nosso amigo Léo Nenhum problema aí? Nenhum Inclusive geralmente Eu utilizo máquinas E hoje eu vou utilizar Dumbel Resul livre Excelente A gente torce Para a sua recuperação Você vê que É importante dizer Que você usou O cinto só na remada Muitas pessoas Às vezes pensam Que tem que manter Esse cinto aqui Durante Ele até atrapalha Durante o treino todo Mas esse hábito Pode às vezes Até levar A um enfraquecimento Exatamente Do lombar Tem gente que vai Até na padaria Com esse cinturão Não é verdade? Então tá bom O canal Black School Treino de dorsal César Marques Léo Torres Conduzidos pelo campeão mundial Rodilon Bastista Abraço Valeu Foi? Foi Obrigado Maravilha Maravilha Muito obrigado Muito obrigado